O Ministério da Justiça e Segurança Pública fez um balanço nesta terça-feira das ações da pasta no ano de 2020. 2020 foi o ano em que o Ministério da Justiça e Segurança Pública enviou mais recursos para os 26 estados e o Distrito Federal. Um bilhão e 200 milhões de reais. O dinheiro está sendo utilizado em infraestrutura, compra de equipamentos, viaturas, implantação de sistemas e capacitação dos profissionais da área. Para 2021, o Ministro da Justiça e Segurança Pública espera centralizar compras na pasta. Nós transformaremos os recursos agora repassados em ações e entregas efetivas ainda no início do próximo ano. Cerca de 120 leilões de bens apreendidos foram realizados, gerando uma arrecadação de mais de 140 milhões de reais. O número de operações de combate à corrupção passou de 466 em 2019 para 515 em 2020. Foi um ano para o FICO e temos certeza que com os avanços, com as ações estruturantes que vêm sendo feitas, com o concurso novo, com as aquisições tecnológicas que temos feito, teremos um ano bem produtivo em 2021. Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal realizou 17 milhões de abordagens de pessoas e veículos. O que resultou na prisão de mais de 43 mil e 200 criminosos e a apreensão de armas e munição. Além disso, a PRF apreendeu cerca de 40 mil metros cúbicos de madeira ilegal e resgatou mais de 34 mil animais silvestres vivos. Com a fiscalização de trânsito e a orientação a motoristas, a Polícia Rodoviária Federal registrou uma redução de 34% no número de feridos e de 40% no número de mortes por acidentes. Os números são relativos à década da redução dos acidentes de trânsito da ONU, 2011-2020. A Força Nacional de Segurança Pública realizou 57 operações em 44 municípios do país. Entre as operações, destaque para a Verde Brasil 2, de combate a crimes ambientais e a operação contra as queimadas no Pantanal. Já o Banco Nacional de Perfis Genéticos contou com 98 milhões de reais para compra de viaturas, maletas e tablets para perícia de local de crime. E 28 milhões de reais para compra de equipamentos, insumos e software para laboratórios de DNA.